Música Boa tarde povo de Deus Sejam bem-vindos e bem-vindos ao nosso Terço da Misericórdia Que alegria ter vocês nesta tarde mais uma vez Para juntos clamarmos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas Se você ainda não pegou seu Terço, dá tempo, vai lá, pega seu Terço Para você rezar junto conosco, vai trazendo já no seu coração Quais são as intenções que você quer entregar na misericórdia de Deus nesta tarde Hoje, quem reza comigo esse Terço da Misericórdia é a Madalena Boa tarde Madalena Boa tarde Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Terço da Misericórdia Muito obrigada É o que? Já é a segunda vez Madalena que você reza o Terço? É a segunda vez Segunda vez já, ó, tá vendo? Aqui, minha filha, a gente faz o convite E sempre que todo mundo fala no final Ah, pode chamar mais vezes A gente chama de novo Então, no amor desse Deus, vamos iniciar o nosso Terço da Misericórdia Apresentando aí os nossos corações, as nossas vidas E as intenções que nós trazemos para esse dia Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrais do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Nesta primeira dezena Nós queremos rezar neste dia de hoje Pela nossa paróquia, né? Todas as comunidades que constituem a paróquia de Santa Cruz E também todas as outras paróquias irmãs aqui Na nossa comunidade Queremos rezar então Clamando a misericórdia de Deus Sobre as paróquias desta cidade de Barra Mansa E de todas as paróquias espalhadas pelo país e pelo mundo Para que o Senhor Jesus volte o seu olhar carinhoso e misericordioso sobre nós Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorraços do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Nessa segunda dezena nós queremos rezar por todos os nossos irmãos e irmãs Que estão aguardando a liberação de uma cirurgia Que o Senhor Jesus vá ao encontro desses nossos irmãos e irmãs Vá também ao encontro daqueles que são responsáveis Por esses agendamentos Pela compra desses equipamentos Desses medicamentos Para que toque o coração deles com misericórdia E de fato esses nossos irmãos que muitas vezes sofrem um leito de hospital Tenham a graça de conseguir fazer essa cirurgia Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorraços do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Nesta terceira dezena Nós queremos rezar por todos os comerciantes do bairro e da cidade Que estão passando por alguma dificuldade Nós sabemos que com esta pandemia Muitos comércios tiveram que ter as suas portas fechadas Enfrentam dificuldades para manter os funcionários E por todos esses nossos irmãos e irmãs Nós queremos rezar nesta tarde Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastas do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Nesta quarta dezena nós queremos rezar por todos os nossos irmãos e irmãs Que não tem o alimento nas suas mesas Em tempos tão desafiadores Em que o Brasil volta a estar no mapa da fome novamente Nós queremos rezar por esses nossos irmãos e irmãs Que nesse momento não tem alimento nas suas mesas Não tem alimento para sustentar os seus filhos E clamar a misericórdia de Deus Na vida desses nossos irmãos e irmãs Por eles nós rezamos Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastos do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Nesta quinta e última dezena Nós queremos rezar pelas necessidades da comunidade E pelas necessidades do nosso grupo Arte e Missão Para que Jesus misericordioso Não falte com sua misericórdia em momento nenhum Em que nós precisamos da graça de Deus Para continuar exercendo esse ministério Fazendo esse trabalho Como eu já disse aqui outras vezes Para nós chegarmos nos lares Dos nossos irmãos e irmãs Para que o grupo faça suas peças Continua realizando esse trabalho É necessário não só esforço Coração, dedicação É necessário também estruturas Isso acaba envolvendo valores Então nós pedimos ao Senhor Jesus misericordioso Que não falte com a sua misericórdia nunca Para que nós possamos levar adiante Esse nosso projeto de evangelização E por isso nós rezamos Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorraço do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade de nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade de nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade de nós E do mundo inteiro E nessa tarde nós queremos também Agradecer a Maria Por seu carinho infinito E por ser nossa Mãe tão querida Que ela nos abençoe E também nos aproxime cada vez mais da misericórdia de Deus Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança, nossa salve A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Que alegria para nós rezar este texto da misericórdia junto com vocês, a gente aqui, vocês aí em casa Uma alegria imensa, que Deus nos abençoe sempre e sua misericórdia nunca falte Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares Não se esqueça também de curtir este vídeo, isso nos ajuda muito Deixa aí a sua inscrição, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho das notificações para que todas as vezes que a gente estiver aqui ao vivo Ou todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo O Youtube avisar você que a gente está ao vivo rezando o texto Ou que tem conteúdo novo para você acompanhar Sempre às segundas, quartas e sextas, às três horas da tarde Nós estaremos aqui para rezarmos juntos com você o texto da misericórdia Tem novidades chegando, tem coisa boa chegando aí no nosso canal Então fiquem acompanhando, sempre agora a gente vai ter uma novidade para vocês Não se esqueça que agora vocês podem nos acompanhar lá no Instagram No arroba grupo arte em missão É só seguir a gente lá, arroba grupo arte em missão E também arroba paixão de Cristo de Vista Alegre Agora nós temos dois Instagrams repletos de novidades para vocês Vocês podem acompanhar a gente por lá Mandalena, muito obrigado por mais uma vez rezar esse texto conosco Eu que te agradeço Que Deus te abençoe e volte mais vezes, viu? Para rezar três, quatro, cinco, dez, trinta vezes Com certeza, vem sim Obrigado, que Deus te abençoe E que desça sobre nós e permaneça para sempre A benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém